2023 foi um ano de desafio, um ano de coragem. 2023 foi um ano de realização de sonhos, foi um ano especial. Em 2023 continuamos a investir no homem, pois são eles quem movem e fazem acontecer a TV Belas. O grupo Adeltânia Multimédia investiu mais de 78% em meios técnicos para continuar a equipar a nossa emissora online, o que permitiu valorizar a marca acima dos 69%. Com este crescimento, melhoramos a qualidade de imagem, conquistamos novos clientes, mantivemos os tradicionais e fomos o canal Televisão em Angola, com mais horas de transmissão em grandes eventos. Transmitimos mais de 100 jogos de handball, nacionais e internacionais, com destaque para o torneio pré-olímpico, um serviço colocado à disposição da CAAP, Confederação Africana de Handball, que com a qualidade Full HD transmitiu para todo o mundo através das suas plataformas digitais. É com orgulho que destacamos também o serviço público em que mostramos pela primeira vez na história os Jogos Nacionais Escolares em Malange. Transmitimos ainda e em direto dois torneios internacionais de tênis, assim como levamos para o mundo as emoções do Campeonato Provincial de Motocross de Luanda. Uma cobertura única em direto, feita pela primeira vez em 40 anos de história da modalidade em Angola. Em 2023, fomos atrevidos. Aceitamos o desafio de fazer história com Demar de Pena. Transmitimos a luta solidária do campeão do mundo em solo pátrio. E contamos com mais de 32 mil espectadores nas nossas plataformas. Em 2023, nos juntamos à Associação Provincial de Futebol para transmitirmos a Liga de Luanda, com narração de quatro jogos a cada jornada. Além do desporto, marcamos presença em outras coberturas, nas áreas de cultura, educação, palestras, conferências e atos sociopolíticos. Nesta caminhada segura, só temos a agradecer aos nossos fiéis seguidores, parceiros e colaboradores. Aproveitamos o momento para desejarmos a todos um Feliz Natal e Ano Novo cheio de realizações. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.